Vamos agora a Boa Esperança, trazer a notícia de que sete presos, detentos, fugiram do presídio de Boa Esperança na noite de ontem. E nós vamos agora a Boa Esperança, falar com o jornalista, o repórter da TV Boa Esperança, o Silvano Damaso. Alô Silvano, bom dia! Bom dia, meu amigo Edgar, bom dia a vocês da mesa, bom dia a vocês aí da rádio que acompanha a gente. Pois é, meu amigo Edgar, foi uma noite de terror e de muita tensão na cidade de Boa Esperança. Ontem, por volta das 19 horas, sete detentos conseguiram abrir um buraco no fundo da cela e sete horas da noite não tinha o guarda, não tinha o policial na torre. Eles conseguiram abrir, afastar um pouco a concertina e conseguiram fugir. Eles tentaram roubar um carro, tinha um senhor dentro de um veículo e esse senhor dentro do veículo, quando viu que se aproximavam sete pessoas com o uniforme vermelho, ele teve a ideia, jogou a chave debaixo do banco do veículo do seu carro. Quando eles chegaram e pediram para ele sair do carro, cadê essa imagem, essa imagem que está mostrando agora, é essa imagem. Esse senhor jogou a chave debaixo do banco e eles enforcaram ele, tentaram, não, o carro não é meu, eu só estou aqui ouvindo música, o carro é de outra pessoa. Aí eles saíram daí, nesse momento da imagem, eles saíram e conseguiram pegar uma fiorino prata e fugiram. Dois na cabine e o restante na caçamba. Eles se dirigiram para um bairro, os dois que estavam na frente da caminhonete, Edgar e amigos, eles conseguiram fugir. E existe uma foto das câmeras de cidade de Neponseno que mostra que eles passaram por lá. E durante a noite, três, os mais perigosos, de acordo com o diretor do presídio, foram recapturados. Eles foram recapturados, passaram pelo PAN, fizeram o exame de corpo de delito e voltaram para o presídio. Ainda seguem quatro pessoas, ainda seguem quatro detentos foragidos. Aqui nós temos a polícia penal, o trabalho da polícia militar, polícia civil, todas juntas. Para tentar recapturar esses quatro foragidos que ainda estão foragidos. Realmente a cidade passou aí uma noite de muita tensão. A cidade que é barulhenta aqui durante toda a noite foi aquele silêncio. E aqui o pessoal vai guardando esse trabalho. Saiu uma nota à imprensa da SEJUSP, que eu até passei para você, meu amigo Edgar, falando sobre isso, trazendo essas informações. Ontem eu conversando com o proprietário da Fiorino, ele me disse que também ficou assim, sem entender o que estava acontecendo, porque é uma coisa que não é normal acontecer. O presídio de Boa Esperança, até essa data de ontem, era considerado de muita segurança. A gente não tinha muita informação de foragidos, a não ser aqueles presos que ficam em regime semiaberto e eles fogem, não voltam à tarde, não voltam à noite para se apresentar. Somente isso. E agora, hoje, nós estamos aqui. Conversei agora há pouco com o diretor do presídio, o senhor Edmilson, e ele me disse que o trabalho continua. Dois estão escondidos ainda aqui, segundo informações deles, em uma mata, que fica entre dois bairros São Miguel e Jardim Aeroporto, onde estão concentradas todas as forças. Lembrando que também a Guarda Civil Municipal de Boa Esperança faz um trabalho excepcional aqui na nossa cidade e está, desde os primeiros momentos, acompanhando e tentando recapturar. Essas imagens de circuito, a gente mostra, na maioria delas, cinco pessoas só. Porque os dois, que estavam na cabine da Fiolino, conseguiram fugir. E, segundo informações, uma foto também, que eu disse agora há pouco, ali da entrada das cidades de Nepomuceno, essa foto mostra realmente que a Fiolino passou por lá. Um frentista de um posto, meu amigo Edgar, reconheceu, ele não sabia da fuga, e ele abasteceu essa Fiolino, e o pessoal seguiu. Quando a notícia espalhou, a notícia lastrou, ele viu e falou, olha, abasteci o carro, e ele ajudou através da polícia. É muito importante, meu amigo Edgar, a participação de todos, né? Para que a gente não saiba para onde que esses dois foram. E é muito importante a ajuda, através das denúncias, através do 181, para ajudar que a polícia penal, polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal, possa conseguir recapturar esses quatro que ainda estão foragidos. Por enquanto, são essas as informações e a atualização desse fato da fuga desses sete presos aqui do presídio. De boa esperança, meu irmão? Ok, meu amigo, muito obrigado pela sua gentileza em falar com a gente agora pela manhã, nos atualizar desse fato, e também deixar a região do sul de Minas em alerta, né? Em relação a essas pessoas que estão foragidas ainda. E como você muito bem disse, qualquer informação suspeita por parte da população, é importante que seja reportada às autoridades, para que as pessoas sejam recapturadas. Silvano, um abraço para você, muito obrigado, parabéns pelo seu excelente trabalho que você faz aí na região do sul de Minas, e sempre que pode, está aí nos abastecendo com informações dessa região. Estamos aqui à disposição. Um abraço, felicidades para você. Um abraço, eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.